Um almoço oferecido ao desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, o Birajara Carlos Mendes, encerrou a correição anual nas duas varas da Justiça do Trabalho de Francisco Beltrão. O procedimento é anual e o desembargador fiscaliza a rotina processual e dos servidores na unidade, além de ouvir a população sobre a atuação do órgão. Trata-se de uma atividade rotineira, anualmente o corregidor regional vem à cidade com a sua equipe para verificar o andamento das atividades, para oferecer sugestões e também para ouvir a comunidade. E é relevante porque a partir desse trabalho podem ser corrigidos eventuais equívocos ou eventuais deficiências na prestação jurisdicional. O desembargador faz uma audiência pública, qualquer pessoa que queira conversar com ele pode se inscrever, recebe a imprensa e, enquanto isso, a sua equipe examina processos na secretaria, conversa com os servidores e oferece sugestões para aprimorar o trabalho. O desembargador veio acompanhado por uma equipe de seis pessoas, entre advogados e servidores. Ele avaliou como positiva a correição aqui na Justiça do Trabalho de Francisco Beltrão. A correição é um conjunto de atos que visam examinar o pleno funcionamento das unidades da Justiça do Trabalho. Eu faço esta visitação física em duas oportunidades. Essa primeira oportunidade que faço na primeira vara, farei também na segunda vara, na próxima segunda-feira. Por determinação regimental, fazemos uma visita só, mas nós acompanhamos os números permanentemente no tribunal. Antecipadamente, eu já posso lhe dizer os números, porque, na verdade, como tudo hoje está dentro do sistema informatizado, nós recebemos estas informações do sistema e, claro, que já quando nos dirigimos à localidade, já temos as informações necessárias e suficientes para trazer esclarecimentos, inclusive apontar certas áreas da vara que podem ser melhor desenvolvidas e direcionar o trabalho para a melhor consecução que é a prestação jurisdicional séria e qualitativa. Antes do almoço, o desembargador falou sobre as dificuldades orçamentárias da Justiça do Trabalho no Paraná durante o ano de 2016, ressaltou a eficiência nas decisões dos processos e anunciou uma novidade que vai permitir o monitoramento e maior transparência nas atividades da Justiça Trabalhista. Nós estamos apresentando um software, um software que auxilia tanto os juízes como os diretores e os servidores da vara a permanentemente, ao longo do tempo do ano, verificar como está o funcionamento da unidade, com alguns marcadores, inclusive, neste software, que indicam quais as áreas que estão necessitando de mais atenção a fim de que nós possamos cumprir as metas nacionais e as metas regionais da Justiça do Trabalho.